e fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de aqui galera tamo junto é nóis com mais um vídeo para vocês e hoje mais um episódio da nossa série que não tem nome ainda porque tô gravando tudo mesmo dia com o padre o fernando eu sou mais inocente de todo mundo então ele quer ele tá fazendo tudo e eu tô aproveitando o máximo que eu tô sugando o máximo aqui ó eu tô aqui que pega aqui vamos ver pera aí deixa eu dar um orbital deixa eu dar um orbital opa não aí não aí não assim não assim não assim vai ficar me pegar meio mal né imagine aqui continua você é louco aí tá aqui tá uma minha uma sua beleza bom galera a gente vai tomar um monte que é melhor que a sua velho será que é melhor que a sua é a que você tá normalzinho né é a básica então essa daí é melhor e agora a gente tá precisando a gente tá precisando de uma uma bp dela né é então seria bom ter uma bp velho mas quem sabe na caverna não achar uma depois né depois dá uma volta mas vamos lá então galera a gente vai domar o mantis hoje galera vamos atrás do mantis logicamente que tentativa inusitada né já fizemos tudo que precisava vamos ver o que pega mano você viu um level alto né já viu uns level vi e uns level bom vamos ver que se acha ele novamente achei 182 e 190 então já dá para utilizar porque ele é bom para farm né que você falou né culpa bastante peso dele né para farm e ataque também viu que aquele que ele dá também arranca para caramba porra você tiver um pai aqui na mão e aí embaixo eu não vou ver o levo desses aqui é o 133 nossa o cavalinho lá tá de novo cavalinha o cavalinho sobrou nada lá eles atacam mesmo a outra aqui embaixo aqui 35 e você bale pulou mesmo hein é esse pulo dele se pega filho você pode esquentar a cabeça que dá uma espécie de novo e e ele ainda tá dando e olha tá vindo aqui ó ele vem vindo né ele vem vindo abusadão Abusadão ele mas isso aí é ele é louquinho pá não vou atacar esses cara mesmo que esse cara são meio ruinsinho mesmo vou atacar eles deixar ele na volta vou tirar o x1 com ele vamos ver vamos ver quem que é o melhor tinha um beck em cima aqui ó 182 bom achar uns level bem alto pelo menos a gente já fica mais tranquilo é se for para gastar logo um chefe que é tão difícil de conseguir tem que ser um level bom né é porque na grande realidade foi difícil mesmo galera que assistiu o episódio aí viu como é que foi não foi tão simples assim não a gente chegou sofreu não a gente a galera já viu né porque esse vídeo vai sair depois ah é é aqui é que a gente tá meio meio desorientado galera porque é o seguinte eu tô gravando tudo um dia só né e nem nome na série tem até então né quantos episódios gravou hoje 5 já é o quarto eu acho quarto né é o quarto 33 rapaz cadê ele eu vou mostrar de sumiço é um aqui embaixo que é 28 28 nesse caso não tiver jeito aí pega aquele 133 lá que atacou o cavalo é 133 é bom também a 119 aí já é um level bom também a outra aqui embaixo 182 182 é esse aqui vamos limpar a área vamos limpar a área porque ele vai atacar ele vai atacar não sim só para limpar a área só agora tem uma missãozinha para nós tem uma missãozinha mas não né quem vai ficar com ele você ou eu tanto faz você que vem então pule e passa o repelente ai meu deus do céu eu vou ficar assistindo peraí deixa eu descer aí pronto aqui ó aqui é mais seguro mais longe pronto vou passar o repelente aí mesma coisa do besouro vai por trás dele passar é só comer ele né isso eu sou meio noob nessa parte galera nunca fiz isso aqui por trás tá não pode ir pela frente senão já toma pode ir pode ir pode ir que agora ele tá calmo comprar a cola vou colar por dentro ai meu deus do céu a cola né isso acho que ele te viu tá susto mano eu deixei em terceira pessoa mano tem que deixar em outra coisa isso em primeiro é ele tá em baixo deixa ele acalmar é deixa ele acalmar eu tô com a fumacinha ainda eu tô com a fumacinha ainda vai ser cara tá tá vai demorar acho que uns dois minutos ele tá vindo ele tá meio puto hein tá puto contigo hein não ele não gostou de mim não eu acho que é porque ele viu você colocou o chifre no buraco errado? não eu coloquei certinho mas é assim eu acho que eu coloquei com tanta violência que ele não gostou não é então eu acho que ele não gostou galera porque assim eu fui bem né caraca velho que vergonha dessa deixa eu ver aqui ver se ele é cowboy já deixa eu ver pode ir só que eu vou pegar um pouquinho de altura que eu vou limpar aquelas antropoeras ali vixi ele viu eu sei vixi ele viu eu sei agora eu vou limpar os insetos aqui pra você poder ficar em paz se não vai te atrapalhar a escorpião ó escorpião ai ai que isso meu para você quer o que comigo ó lá ta farmando rola boa hein ele não tá com fome ainda ele não tá com fome ainda mas ele já comeu o primeiro? já já comeu tá mais da metade mais um chifre e já era mais um chifre exatamente é ele já comeu beleza só esperar aí que nossa fome é que ele é demorado mesmo nossa velho vai uns 5 minutos pra ele ficar com fome ah então é de boa dá pra fazer um vídeo bem da hora galera o único problema de eu ficar aqui atrás dele olha o cu feio mano é o problema é justamente esse aí agora oi ainda bem que eu tô rápido caramba mano bicho chato velho esse é o problema ele tá tá putinho comigo ele tá bravo ele não gostou de mim não eu acho que ele ele não quer que você fique cheirando não não mas gostosinho deixa eu ver aquele outro leve daquele outro lá pra você ver ali é 119 119 119 aqui ali 119 ali eu acho que é um chifre tá aqui embaixo aqui tá aqui embaixo né beleza deixa eu só recuperar a estamina que eu vou mostrar pra você uma coisa que você falou que não viu vou mostrar em vídeo recuperar a estamina aqui será que ele já tá de boa? será que ele já tá de boa? chega mais ou menos perto se ele não atacar tá suave pronto já era esse aqui é meu tá bom né? mete a cela aí vamos dar um rolezinho com ele aí tá tá enquanto você tá aí eu vou buscar o outro aqui em cima deixa eu ver se tá aqui o outro que eu vi agora sim hein tô até com fumacinha tô de boa aqui ó agora você passa limpando ó tá me vendo né? tô vem segue nessa direção aqui tá peraí deixa eu colocar ó peraí deixa eu colocar ó dá pra pôr pike ou não? ou não dá? dá você põe qualquer ferramenta na mão dele pike é tudo cadê você? eu tô aqui pra cima do morro pode vir 119 esse aqui não tô subindo dois chifres cara já 119 deu um pulo aqui deixa eu ver qual lado que você tá indo aqui tô aqui ó atrás de você beleza cara seu seu grifo tá sangrando pra caramba hein eu peguei vida pra caramba nesse grifo aí tira o x1 com aquele ali ó desce aí deixa eu ver aqui deixa eu só aumentar aqui 119 esse aqui vai ser aqui vai ser aqui cair aqui deixa eu ir desse lado aqui aqui achei o meu 182 182 também? 182 também? aham qual que é o seu? é isso que tá me batendo qual que é o seu? ah esse aqui que me bateu aqui agora esse aqui que tá me dando umas porrada tá aqui ó tá mirando pro morro aqui pode ir é isso aqui? é pode farmar isso aí isso aí é suave 119 esse aí 225 hein que isso caramba mano cê é louco já foi? já? não enganei nega o bicho aqui é o parvodão mano já tem metal aqui acho que vou colocar a picareta pra farmar já é já vai upando ele é bom é já vou farmando galera aqui a gente já já vai no caramba cara é ele é muito bom é ah ele é pásilix fibra qualquer coisa obsidia metal peraí deixa ele aí tá te seguindo? eu vou pegar você na pata se acilia pra parar suvia pra parar o que? peraí ascilia pra parar todos pronto isso só um minutinho vou mostrar uma coisinha pra você aqui em cima Mostrar uma coisinha pra você aí, solta dentro da lava do vulcão Que isso, pô Como é que é? Vamos mostrar só uma coisinha, toma, tchau Eu não tenho essa maldade Cadê? Onde ele se encontra? Ele tava aqui quando eu vi O que que é? O seu? Não, não, outro bicho que você vai gostar Deixa eu só ver se eu o encontro Ué, eu perdi aquele filho da mãe de vista O que que era? Ah, é segredo, não posso dar spoiler Aí seu próximo bicho que você vai tomar Aí, 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 aí Depois nós já vai tomar um bicho diferente, galera Depois do Ketson Depois, não, só depois? É, depois do Ketson, achei Vai, aquele berrinho de menina, vai Cadê? Uh! Aí, tá zoando, né? O que é isso, velho? Olha o tamanho dele Olha o tamanho do bicho ali embaixo Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo Caraca, velho Qual que é o leva dele? Esse é o próximo Esse é baixinho Mas eu vi um mais lá pra cima Lá 119 119? Não, não, ele vai pegar eles, então Vai ser a próxima Nossa próxima busca, galera A nossa próxima Isso Primeiro o Ketson Depois ele Eu tô farm Eu tô farmando metal que nem um doido pra isso, né? Vou pegar o Ketson pra depois ir atrás dele Que ele vai balar de canhão É um trabalhinho Aí, beleza Vamos botar lá pro seu bonequinho Bichinho básico Seu bebê É, que é lá, vai lá pra você Aquele lá ficou top, hein? Topzeira E o outro lá, seu lá Que você falou que ia tomar? Vou tomar Ó, tem um casal aqui Deixa eu ver aqui Casal de calapicita? É, espera aí que eu Se eu não confundir Eu acho que eu vou trocar Não vou querer esse aqui Ah, o 126 É aquele lá mesmo É, um 82, né? O level é ótimo Aí tá Eu pensei que era um 9,5 esse aqui Um 89 Aí, ó Já achou Achei Deixei ele ali Vamos lá que eu vou levar você lá primeiro É, aí eu já vou aproveitando Eu vou fazendo a limpa Farmando Eu tenho que upar peso nele Peso e mili É, peso e mili, né? Só É Upa dano como você sempre faz É, upa dano Vai rapidão Isso É, dano de vez em quando Cadê o bichinho? Tá ali na frente Caraca O grifo sempre foi meio lento, né? Não, ele é mais rápido Ah, mas é quando você muda Quando você muda o sistema, né? Ah, não Configurações, isso Que é o padrãozinho mesmo Ele não é tão Não, ele é bem lento Tava até vendo A pessoa tá reclamando O dragão O dragão tá bem rápido, né? É, o dragão é mais rápido Pode pegá-lo Vamos lá Então eu já vou fazendo a limpa, galera Aqui Deixa eu upar o peso dele Eu vou lá buscar o meu Cadê o peso? Um drop amarelo ali caindo Eu vou lá Vamos upar Como é que é upar dano, então? Isso, upa dano Upa dano Upa Fazendo o que você gosta, né? Você gosta? Cada um faz aquilo que gosta, né? Que nem diz o povo, né? É Deixa eu ver aqui Já tá Tá parrudo de novo Parrudo de novo Um pouquinho de vida também Só um pouco, né? Pra não Não morrer rápido É, porque ele não tanca, na verdade, né? Mas aí, qualquer coisa Vai que a gente dá sorte Pegar umas celas boas também É, tem que ver se a gente consegue Achar umas ascendentes aí, né? Deixa eu ver aqui Caramba, o bicho é farmador mesmo, hein? Ah, ele é... Ele é o... Olha o top Deixa eu ver aqui Peguei bastante... Bastante coisinha aqui Eu vou farmando Vamos fazendo aqui Esquinha aqui Fica top Aumentar um pouquinho Só a velocidade dele É só um pouquinho Não precisa ser tão rápido assim Olha Defresh Defresh Pula com ele Pra dar o ataque Nossa, voei lá do outro lado do mapa Eu saí do mapa Eu saí desse mapa aqui E fui parar lá no The Island Tô louco Isso que é longe, hein? Olha, fi Aqui é... Aqui vai a história de pescador, fi É, bom que eu tô nos lugarzinhos bons aqui de farm Mas tem que levar o bicho embora agora Pior que aqui embaixo aqui tem a ravina, né? É, tem que tomar cuidado Espera aí que eu já... Bota os dois andando aí, né? Vai junto Caramba, velho Eu matei um... Matei a ravina, mas dá pra passar pela por trás aqui, ó Deixa eu ver aqui o que dá pra upar nele Vou upar mais... 3, 3 Colocar a estamina Que nem eu sempre digo Vamos upar dano Eu sempre digo, vamos upar dano Não sei esse negócio nenhum O padano não é muito legal falar, né? Vai fazer... Ui Ui Isso é louco, velho O bicho veio pro... Ou você joga ou você se diverte, velho Ou você joga ou você fica doido, né? Então... Vai fazer qualquer coisa, velho Nós faz tudo Nós faz tudo Tem coordenação motora pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não, eu faço tudo, velho Oxe, aqui com nós é... Nós faz qualquer coisa, velho Caramba, cadê o 96? Só pra você ter noção Só pra você ter noção Eu dei o pulo, deu 900 de dano Isso que você tá com uma pike normal Agora imagina esse... O bicho no ascendente O bicho no ascendente O ascendente, rapaz Nossa, ele farma tudo, né? Madeira, pedra Tudo, né? 100% Voltar pra base Lá? Já tô voltando pra base Vou... Vou... Pegando metal Já vou fazendo Tranquilo Caraca, velho Olha, galera Vocês que tão aí jogando aí, mano Olha, olha, o bicho é formador mesmo Eu só não posso encontrar o giganto, né? Level 203, né? Aí já complica Mas em agilidade ele ganha do giganto, então? Eu espero que sim, né? Porque tem aquele giganto no meio do caminho, né? É pesado, não tá? Eu upei bastante peso É, o bichinho é top Pra quem tá afim de um bicho farmador aí, ó Deixa eu aumentar a estamina dele E aumentar a minha vida aqui Ó, level 85 Já dá pra fazer a mesa, né? Tá até a mesa, né? Já Vamos fazer a bancada Boa Caraca, velho Tá o bicho Tá o bicho Tá o bicho Que nem diz o outro Olha o bicho vindo, moleque E o bom é que não foi tanto chifre, né? Foi dois chifres Pode tomar um level 180, então E ele não para de subir de level, cara Eu tô batendo aqui Ele tá subindo Farmando ele vai subir de level muito rápido Vai upar mais rápido do que os outros bichos que a gente tava É, porque basicamente vai ser o bicho que a gente vai usar pra farmar tudo, né? Madeira, pedra É, tá madeira, pedra, tudo Olha, Silics Eu vou ver se eu consigo achar pra nós aí, né? Depois, ou se você estiver andando e ver os drops aí Pegar aqueles É, ver se consegue uma BP de picareta ascendente Isso Não, tem uma aí Tem? Tem? Tá, tem uma, 727 Aí sim Tem uma Só que tem que formar bastante couro É muito couro? É, pra fazer cada uma 2333 Caraca Caraca Bom galera, eu tô voltando aqui Tá vendo aí o que a gente tá fazendo aí Tamo farmando, tamo correndo atrás dos infeis Correndo atrás dos infeis A gente vai fazer aí, eu acho que até começar o PVP a gente vai tá preparado aí galera Mas eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? Vamos ver, né? Químico Químico É, então Eu tenho que dar uma olhada lá Qualquer coisa Se tiver os itens Eu acho que não tem os itens Já, né? Acho que tem Acho que vai ter Pra fazer a bancada química tem É polímero Eletrônico Polímero Eletrônico Passa de cimento Cristal E metal Tem Tem tudo aí Ah, o bagulho tá precisando de carinho aqui Pediu o print? Pediu Como que eu faço aqui? Vê o que que ele quer Vê Ah, vê se ele não tá Se ele não tá pedindo Ó, leite de wyvern Ó, o venenoso deseja ser alimentado à mão Leite de wyvern Ele quer leite Beleza Quer tentar fazer uma armadilha Pra deles maior dragão No No coice? Nossa, cê é louco No coice mesmo? No coice O outro não tá pedindo o imprint não O outro tá de boa ainda O problema é que Deitar ele seria bom A gente pegar aquele Fazer o bagulho lá, né? Que cê falou Qual bagulho cê falou? Fazer o... A armadilha, né? Não a armadilha Aquela arma lá Que cê falou Ah, sim, é sniper? É Uma eu acho que a gente garante fazer agora Acho que vai ter Então, qualquer coisa faz um Incrível, né? Já tá as duas forjas craftadas Só botar as duas pra rodar Ó, o polímero eu já coloquei aqui Já tem bastante polímero Deixa eu ver aqui A mesa de alquimia Deixa eu ver se já tem Qualquer coisa eu já libero Já, já faço Já ela Mesa química, né? Que chama, né? É, esse Bancada química Bancada? Bancada? É, bancada química Deixa eu procurar aqui Bancada Beleza Beleza Vai fósforo também? Vai fósforo também? Vai Deixa eu ver Fósforo Eletrônicos Tá zerado Cristal e pasta de cimento 250 Poxa que pariu Matei o Lovadeus 189 Você matou Aquele lá que você ia É, eu também 182 Mas na volta aqui Eu acabei matando um E tem chifre, né? É, você tá com chifre Tá tudo Ó, fósforo Eletrônicos Cristal E cimento Ah, então tem tudo aí Tem Fósforo só fazendo No cavalo Vê se não tem feito Eu deixei feito Pra fazer o Fabricator Deixa eu ver aqui Eletrônicos Tá faltando ainda Tá faltando eletrônico? Tá Ah, então lasco-se Então Quantos eletrônicos são? Ah, não Tem aqui ainda Na Smith Deixa eu ver Cristal tem aqui também Os fósforos tem no cavalo Que você falou, né? Tem no cavalo, sim É Provavelmente vai ter Deixa eu ver o que que falta agora É, falta o fósforo, o cristal E o cimento Se eu estiver pegando Cimento em algum lugar aí Cimento tem dentro De um piteiro aí Pode olhar que tem Cimento e madeira Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Cadê, 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 cadê Nossa, peguei metal pra caramba Tem dentro do piteiro Que você falou, né? Tem dentro do piteiro Isso, um dos dois piteiros aí tem Certeza Nossa, um cavalo aqui Nesse daqui Pelo menos não tem nada De fósforo Tá no outro cavalo? Tá no outro cavalo? Deve tá Deve tá Ah, tem Tem bastante Ah, tem Tem bastante O cristal tem algum lugar aqui? O cristal tem algum lugar aqui? O cristal acho que não tem Acho que eu usei tudo Usei tudo Essa área é Pera aí Deixa eu ver É, falta só Sem cristal Então É, se tiver o Cimento aqui Que você falou Em algum deles aqui Ah, tem Cimento tem Certeza Então só vai faltar o cristal Só pra fazer ela Beleza Tô indo aí Agora estou chegando É, então já é Só alegria Então galera É o seguinte Vocês viram aí Que a gente tá Farmando pra caramba Aqui Tamo correndo atrás É Conseguimos alguns itens Aqui Agora tá faltando Só o cristal Galera Então o cristal Daqui a pouco vai trazer A gente já vai fazer A bancada química Né Vamos tá terminando Todos os itens Então já sabe Espero que vocês Deixem aquele like Apoiem aí A sério Porque tá bacana Cara A gente tá Tá fazendo algo diferente Aí no YouTube Aí cara Tamo aí correndo atrás Então Espero que vocês gostem Like Tamo junto é nóis E o Fernandão Sempre aí com nóis Né Fernando É isso aí galera Vamos lá Bom estar de volta Né É porque depois De um tempo É porque depois de um tempo É porque depois de um tempo Né